Olá a todos, iniciando agora conforme prometido, 7 horas da noite em ponto, mais uma live do Vazinha da Gente, vamos esperar a galera começar a se conectar aí, vamos ver quem é o primeiro online da noite, opa, o Intervechat foi o primeiro a entrar na nossa live, seja bem-vindo Rodolfo, vamos esperar só um pouquinho mais aqui, o restante do pessoal entrar para iniciarmos aqui o nosso bate-papo da noite, Priscila, Joyce, Amanda acabou de entrar também, sejam todos bem-vindos, Priscila já deu joinha aí, está tudo ok com o áudio aí gente, está dando para ouvir bem? Em instantes vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com o nosso amigo Rodolfo do Sebrae, como vocês viram no anúncio do Vazinha da Gente, vamos iniciar essa live tão importante através do nosso projeto dentro do Vazinha da Gente chamado Tô em Casa Rafael Fernandes, como a gente já explicou desde a primeira live, desde as primeiras publicações no início dessa semana, o projeto Tô em Casa Rafael Fernandes tem como objetivo conscientizar a nossa comunidade através de entrevistas, em lives, em transmissões ao vivo, nesse aplicativo que une tanta gente nesse período de tanto distanciamento físico, que é o Instagram, e a gente quer através dessas transmissões ao vivo, através desses bate-papos, levar muita informação bacana com pessoas que têm conhecimentos técnicos, não somente na área da saúde, que é o foco da pandemia, que é um problema de saúde pública, mas também nos efeitos que esse problema ocasiona na nossa comunidade, e um dos efeitos que mais está atingindo, além da questão da saúde pública, é exatamente na questão financeira, no bolso do brasileiro, no bolso de pessoas de todo mundo, na verdade, a partir do momento que a gente solicita, o governo solicita esse isolamento social, automaticamente o fluxo de pessoas nas ruas diminui e automaticamente as vendas também caem, principalmente aquelas vendas que são no porta-a-porta, são nos comércios físicos que tem na rua, então a gente acaba vivenciando uma situação de crise econômica e as empresas têm que se reinventar de uma hora para outra para tentar se enquadrar nesse novo perfil de realidade temporário, assim esperamos, e vai ser, se Deus quiser, mas enquanto a gente não volta à normalidade, o que essas empresas vão fazer, o que elas devem fazer, o que já estão fazendo, o que podem fazer melhor para tentar dar a volta por cima, para tentar driblar essa situação tão dificultosa que acaba mexendo com todas as pessoas, com todas as esferas, né? E a gente convidou o nosso amigo Rodolfo, ele que é gerente do escritório regional do SEBRAE, do Alto Oeste Potiguar, consegue no município de Pau dos Ferros e atende tantas e tantas empresas de variados postos, mas principalmente micro e pequenas empresas, que é o foco do SEBRAE aqui na nossa região e já entende um pouquinho sobre essa realidade, né? Rodolfo, para vocês terem uma ideia, ele é administrador de empresas com formação, né? Ele tem pós-graduação em auditoria e perícia contábil pela UFRN e gestão empresarial pela FGV, então eu estou vendo aqui já a galera online, temos algumas pessoas que já entraram, inclusive alguns profissionais autônomos também, algumas pessoas que têm seus pequenos negócios, e a ideia é que nós possamos, pessoal, durante toda essa mais ou menos uma hora de conversa, de bate-papo com o Rodolfo, que a gente possa esclarecer o conceito básico do que é que está acontecendo aqui na nossa realidade e como a gente pode driblar essa situação, né? E é muito importante que vocês, enquanto empreendedores ou não empreendedores que tenham alguma dúvida e queiram repassar para algum amigo ou algum comerciante que está passando por algum momento de dificuldade, façam suas perguntas que eu vou anotando todas aqui para que Rodolfo possa responder, todas as que forem possíveis, claro, para que a gente possa responder aqui ao vivo, tirar as dúvidas de vocês e quem sabe também tirar até dúvidas de outras pessoas que vão estar aqui online com a gente e que vão assistir essa live posteriormente. Então, vou convidar agora aqui o nosso amigo Rodolfo, vai adicionar ele aqui na nossa live, para que possamos iniciar o nosso bate-papo. Rodolfo está em Caicó nesse momento, ele está cumprindo a quarentena dele em Caicó, não é isso, Rodolfo? Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Boa noite a todos. Você está ouvindo bem aí? O áudio está bom? Tudo certo. Seja bem-vindo ao Varzinha da gente, a nossa live, tão aguardada, divulgada durante todo o dia. Já temos aqui várias pessoas online, Rodolfo. Para a gente é um prazer ter você aqui, você ter se disponibilizado. A gente sabe da sua agenda o quanto é cheia, mas nesse momento de distanciamento físico todo mundo está com a agenda bem tranquila. Eu sei que muita coisa resolve-se home office, mas um momento como esse que a gente está vivenciando agora, essa live aqui é exatamente um, digamos assim, um pulo do gato, uma alternativa que a gente está encontrando através de uma sacada, de uma sacada empreendedora, para tentar levar as pessoas mesmo se a gente puder sair de casa. É sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho agora. Tem uma galera entrando aqui, já tem um fã sua aqui, deve ser conhecida sua amiga, é Giovana, acho que é Giovana, Gilviana, é? Você é um grande líder, não estou vendo aqui o nome dela. Glívia, Glívia. É Glívia, li errado, exatamente. Glívia, seja bem-vinda. Tem uma galera entrando aqui, tem alguns empreendedores de Rafael Fernandes Camila, de Rafael Fernandes que tem uma farmácia na nossa cidade aqui, acabou de entrar também. Inclusive, a farmácia faz parte dos serviços essenciais que não fecham suas portas, né? Mas ela também adotou algumas feridas, eu sei porque eu tenho contato com ela, inclusive profissional. Darliane, que acabou de entrar também, que trabalha com pônes trufaros, com bolos. Tem uma galera aqui entrando. Vamos iniciar, Rodolfo, o nosso bate-papo. A gente tem mais ou menos uma hora de conversa aí. Essa live, no final, ela vai ser compartilhada para que mais pessoas possam estar conferindo, estar aprendendo um pouquinho essas sacadas, né? E para começar, meu amigo, queria primeiro que você falasse suas orientações iniciais em cima desse cenário que a gente está vivenciando, né? Que é totalmente atípico. A nossa geração nunca tinha vivenciado uma pandemia como está vivenciando agora. Chega de sopetão no último maior. Até o momento que a gente vê em nível mundial, quando não chega no Brasil, a gente parece uma coisa muito distante. Mas quando chega a nossa realidade e a ficha cai, aí a gente tem que se virar nos 30. E é nesse cenário que muitos empreendedores estão realmente de mãos atadas, não sabem o que fazer. Você, enquanto gerente regional do SEBRAE, conhece a realidade aqui do AutoRede Potiguar. O que é que você está visualizando nesse cenário? Como é que está tudo acontecendo? Como é que você está visualizando a reação das empresas e como elas devem? A gente vai poder falar um pouquinho de acordo com a nossa conversa. É se importar em meio a tudo isso. Então, seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Marcos, grande parceiro. Agradeço a todos que estão assistindo a live e parabenizo pela ação para nós do SEBRAE. É um prazer estar participando, estar interagindo com o público, estar podendo participar e contribuir de alguma forma. As pessoas que estão participando aí podem fazer suas perguntas. Glívia é até nossa colaboradora lá do SEBRAE, do escritório. Essa é a colaboradora, está lá conosco estagiando. E a turma, eu acredito que também está aí participando, nossa turma. Bom, o momento é difícil, né? O momento é difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Mudou tudo, de repente, assim. Nós, colaboradores do SEBRAE, nós estamos numa loucura total. Eu acredito que todos estão nessa loucura de informações. Às vezes, até uma enxurrada grande de informações, né, Marcos? E aí, nesse momento agora, né, é o momento de parar para pensar no negócio, nas ações de que vai gerar resultado para o seu negócio. Está difícil para todo mundo. Isso aí é fato, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Mas existem soluções, existem alternativas. E a gente está aqui para isso, para estar informando, para estar ajudando, para estar contribuindo aí com os pequenos negócios, que é o que gera emprego, é o que gera renda para as cidades, para as regiões, e é de suma importância para todos, né? Então, eu vou estar aí passando algumas informações, algumas dicas legais, algumas soluções aí para que as pessoas possam aplicar no sucesso. Inclusive, Rodolfo, eu cheguei até a ler uma pesquisa, não sei se ela é recente ou muito antiga, que os pequenos negócios, eles giram o comércio, giram o dinheiro no nosso país, representa cerca de 80% da economia brasileira, né? Você vê o potencial, o poder que tem, né? Não só no sentido da venda em si, mas também na geração de emprego, né? Isso faz com que a gente consiga dinamizar a nossa economia, a nossa sociedade, e é muito importante, realmente. Pronto, pessoal. É importante agora, nesse momento, né, dessa pandemia, desses problemas todos que estão sendo causados, é importante vocês ficarem atentos aos clientes, né? Entenderem seus clientes, né? Utilizar do que a gente tem de melhor na tecnologia para que você tenha acesso aos seus clientes direto. Que bom que ficou bom agora, estou vendo algumas pessoas colocarem o que aí. No site do SEBRAE, pessoal, eu não sei se todos já entraram, se já tiveram conhecimento, no site do SEBRAE, o SEBRAE está fazendo de tudo para que possa passar o máximo de informações valiosas para vocês nesse momento. No site do SEBRAE tem muitas informações valiosas, específicas para o coronavírus, inclusive, né, para esse momento de coronavírus, com dicas de fale com especialista, que nós estamos durante todo o período, durante todo o dia, fazendo os atendimentos durante essa ferramenta, para essa ferramenta de fale com especialista. Temos consultoria online, temos cursos gratuitos e muitas informações, tem até um jornal do SEBRAE com informações, inclusive, de bancos, das medidas que estão sendo tomadas pelo governo, né? E o importante é vocês terem contato com os clientes. Façam contato com eles para que você entenda o que o cliente vai ter do seu negócio, né? Tem alguns negócios com dificuldade, realmente, de venda, de trazer o cliente para a loja, então vocês têm que ir até o cliente e passar para eles essa confiança, né? Porque o seu negócio está tomando as precauções possíveis, né? Com higienização dos produtos, né? Passar a maior segurança possível e passar para o cliente essa segurança com a venda dos seus produtos, com venda dos seus serviços, né? Enfim, com essas informações. Isso, através do site do SEBRAE, é isso? Isso, tudo concentrado no site do SEBRAE. Eu vou aportar o... Está aqui, me confirma se é esse exatamente, www.sebrae.com.br, que é o site do SEBRAE do Rio Grande do Norte. Então, lá, a gente consegue ter acesso a tudo isso gratuitamente, é isso? Isso, gratuitamente, com as ferramentas que nós dispomos, né? As mídias digitais estão sendo essencial para vocês, pequenos negócios, para que vocês possam divulgar esses seus produtos e seus serviços. O SEBRAE está até, Marcos, de primeira mão aqui já divulgando, o SEBRAE está lançando uma criação de algumas artes, né? Um serviço dentro do produto SEBRAE Tech, para a gente criar artes para as empresas, para que as empresas possam jogar nas mídias o mais rápido possível, né? Artes divulgando os produtos, divulgando os serviços, né? E isso o SEBRAE está colocando gratuitamente para os negócios. É só você entrar lá no portal, que a partir, eu acredito que não esteja hoje ainda no site, mas a partir de amanhã, sábado, vai estar disponível para as empresas que tiverem interesse em aderir a esse serviço do SEBRAE. Ok, né? Rodolfo, só uma dúvida. Na verdade, uma coisa que eu já sei, é a questão do SEBRAE Tech, no caso, para empresas que cadastram e que tem CNPJ, não é isso? Isso. Sebrae Tech tem que ter CNPJ. Tem que ter CNPJ e que tem interesse em adquirir algum serviço do SEBRAE Tech. É como se fosse, você não pode se estiver enganado, empresas de comunicação como a minha, por exemplo. Então, a agência de comunicação me cadastra o SEBRAE Tech para oferecer serviço para empresas, cadastra esse trabalho de criação de arte. E aí, a empresa que se cadastra e consome esse serviço, paga somente uma pequena porcentagem desse valor que pagaria para a empresa, e o SEBRAE paga o restante para ajudar o pequeno empreendedor, mais ou menos isso. Isso mesmo, isso mesmo. O SEBRAE Tech, ele é normal para a criação de arte, para a legalização do negócio, né? Para ter acesso a produtos de inovação e tecnologia. Normalmente, o SEBRAE tem uma subsidia de 70%, o cliente paga só 30%, normalmente nos produtos. Mas, para agora, esse momento do coronavírus, a gente está lançando um produto SEBRAE Tech Design, que é para as empresas criarem a arte deles para divulgar nas mídias. E isso vai ser divulgado no portal para quem tiver interesse acessar esse SEBRAE Tech. Perfeito. Então, Rodolfo, a opinião de vocês, a saída agora, nesse momento, são as novas tecnologias, são as mídias sociais. As empresas que ou já estavam, já tinham presença online, ou não tinham, precisam estar cada vez mais agora, então, entrando em vez desse ramo, para que consigam estar sobrevivendo, principalmente nesse período de idade com o coronavírus. É isso. Nesse momento, agora, é entender o que o cliente está demandando. Quem já tinha serviços de delivery, serviços de venda remota, está bem, porque está divulgando aí, está continuando as vendas, até aumentando as vendas. Mas quem não tinha ainda, presença digital, hoje em dia, a empresa tem que ter. Todos os negócios têm que ter a presença digital, têm que ter essa forma de venda aí, porque não dá. Tem que se cadastrar no Google, com os sites de busca, que é importantíssimo ter esse cadastro, para que quando as pessoas colocarem lá o seu produto na sua região, apareça o seu negócio. Banco de dados de clientes. É uma dica também importantíssima para você que tem negócio ter. Tenha o banco de dados dos seus clientes, porque você vai ver nesse banco de dados, com relação ao que os clientes compram, para até você ir até o cliente, entrar em contato com ele via mídias sociais, via aplicativos. Só explicando aqui para quem está entrando agora, para quem não entendeu, não sabe o que é banco de dados. No caso do banco de dados, são os contatos que a gente ainda tem. Então, a gente que trabalha com delivery, a gente pode ter uma relação de inúmeros de clientes que moram na rua. É Gilles Chagas do Nascimento, que é a rua porta a BR Rafael Fernandes. Então, a gente tem um banco de dados com clientes dessa rua. A gente tem um banco de dados com clientes que residem no Sítio Gangorra, em Rafael Fernandes. Então, a gente ter esses dados é importante para que a gente não espere somente que a gente via até a gente, mas a gente via até ele. Então, se eu sou uma empresa, né, Rodolfo? Eu não tenho ainda o serviço de delivery, mas eu tenho um banco de dados. Eu posso me comunicar diretamente com esse público através de WhatsApp, através de Facebook, através de Instagram e por aí vai. Realmente, aí pode ter uma comunicação ágil para fazer com que a gente consiga chegar a mensagem até o cliente e ele consiga o consulador. Isso mesmo. Com divulgações inteligentes, né, não sendo aleatórias, não fiquem fazendo direto divulgações, faça dos produtos que você percebe que está saindo no momento, que vai ter uma saída boa, de acordo com... Cada um conhece o seu negócio, né, Marcos? Cada um sabe muito bem dos seus produtos, dos anseios dos seus clientes. Então, faça isso de maneira eficiente, né? E ter o banco de dados, ter os dados dos clientes para entrar em contato é primordial para que eles possam ter contato. Porque tem aquela história, né? Quem não é visto, não é lembrado e nesse momento agora de muitas informações, né, tem que estar atento a isso. Então, sim. Eu acabei de ver que uma amiga da gente, Rafa Fernandes, que é cabeleireiro, o nome dela é Regina, ela acabou de entrar, é um grande próximo da nossa cidade. No caso dela, de Regina, Regina, ela é cabeleireira, ela precisa ter o contato físico com o cliente para poder efetivar o serviço dela. O que seria recomendado? Já que não tem esse financiamento físico, tá? Para ela entregar na casa, no delivery, o cabelo pronto para a clientela, né? A cliente ir até ela, ou no mínimo, ela ir até a casa do cliente para poder fazer esse serviço. O que é que eu recomendo esse serviço, que não dá para fazer o delivery? É, ela tem que se reinventar, né? Ela vai precisar passar a segurança primeiro lugar para o cliente, né? De tomar todas as medidas agora com uso de máscara, uso do óculos em gel, né? E aí, o que seria recomendado a ela é realmente ir até o cliente, né? É colocar o serviço dela à disposição em formato de delivery. Eu vi, Marcos, alguns negócios até incrementando outros produtos ao negócio. Um produto que não é de costume, mas incrementando os produtos que saem, que estão saindo no momento, né? Porque a empresa tem que se reinventar também. E talvez seja uma opção aí para ela acrescentar algum serviço que ela não fazia normalmente, mas que ela possa estar colocando agora para vender mais, né? Para estar ampliando o leque de serviços dela para conseguir ter uma renda, né? Mas não está fácil. Não está fácil para os negócios, não. Tem que... Tem um leque de negócios, né? Desde aquele que já tem presença online, aquele que tem delivery, aquele que não tem delivery, aquele simplesmente empreendedor que não tem contato nenhum com o meio digital, né? E eles sempre... Isso. Tentam se reinventar. Eu vi já alguns empreendedores aqui de Rafa Fernandes que simplesmente mandavam uma mensagem no WhatsApp para mim para fazer a venda de algum produto e agora está mandando assim de forma desejada porque realmente é uma questão de necessidade, uma questão de sobrevivência, né? Por isso tem exatamente essa polêmica em nossa sociedade. Sair de casa para produzir e gerar renda e ficar em casa para se proteger do coronavírus. Eu acho que a gente tem que ver isso como meio termo, né? Entender que é sair quando for sair, por necessidade, por responsabilidade, se puder ficar em casa, fica também por responsabilidade e também não infectar os demais e não fazer um propósito maior para a nossa comunidade. Realmente fica uma sinuca de bico com essa história. O Sebrae está, inclusive, fazendo uma campanha aí forte nas mídias para que as pessoas procurem incentivar os pequenos negócios, né? para o negócio da localidade, né? A mercearia, a padaria, os profissionais que estão ali na sua cidade, procurem valorizar esses profissionais. Não saia, ah, eu vou comprar em outro estado, eu vou comprar naquela grande empresa, né? Pensando num benefício momentâneo, mas que não deixa, não aquece a economia local, né? O importante é comprarem nos profissionais, nos negócios locais. Isso vai aquecer a economia nesse momento, vai fortalecer. e a mensagem nesse momento é quem fizer um bom trabalho, né? De conscientização, conscientizando os clientes, né? Quem mostrar para o cliente que não está preocupado somente no dinheiro, somente na venda, com certeza, quando sair desse momento difícil agora, esse negócio vai sair fortalecido, né? Porque ele vai mostrar que ele é uma empresa séria, que é uma empresa que tomou todos os cuidados, que se preocupou com o cliente. Então, esse é um momento também de ter oportunidades para isso, né? Para você mostrar o seu negócio de forma que valorize o seu negócio. E tem aquela premissa que o bom empreendedor é aquele que está em meio à crise e consegue encontrar boas oportunidades, né? Regina, que a gente fala aqui, que é a cabeleireira, como eu estou aqui, tem feito da seguinte forma. Ela disse assim, eu tenho feito da seguinte maneira. Eu marco o cliente um por vez, de porta fechada no meu salão, tomando todos os cuidados, porque se buscar... Muito bom. Quando tudo passar, muitos vão querer manter isso. Então, ela está já se precavendo, tentando fazer com que manter o fluxo dentro do salão dela e necessariamente criar um novo ato que talvez mais na frente ela não vai conseguir dar de conta e, entre aspas, para apostar ao cliente. São questões que você realmente tem que analisar de acordo com cada cenário, de acordo com cada possibilidade. É muito sugesto. Isso mesmo, isso mesmo. Importante. Ir até o cliente, nesse momento, é importantíssimo. Tomando todas as precauções para passar o máximo de segurança para o cliente. E se capacitar, né? Aproveitar para se capacitar, para aprender mais do seu mercado. Até falar em relação ao próprio Ailton, o internauta aqui, um colega da gente, acabou de comentar que o Sebrae, o canal no YouTube, está todos os dias fazendo lives, transmissões ao vivo como essa, com dicas super importantes para empreendedores, pequenos e médicos de negócio. Então, fica a dica. Justamente. A dica do que você está falando, para acessar o canal no YouTube do Sebrae. Isso mesmo. Como eu falei, o Sebrae está se empenhando, se empenhando, fazendo o máximo para levar o máximo de conhecimento para que você possa colocar em prática urgentemente. Todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, o Sebrae está fazendo lives com consultores em áreas, especialistas em algumas áreas, com profissionais. hoje foi uma live muito interessante na área trabalhista. Ontem, quinta-feira, teve uma live com bancos, instituições financeiras, que os bancos informaram aos incentivos que eles estão dando, como está sendo o procedimento, e é importante o empreendedor ter acesso a essas informações para poder utilizar desses serviços que é essencial para o negócio para que possa passar desse momento difícil. Estou recapitulando aqui tudo o que a gente já falou, que chegaram alguns empreendedores novos, acabou de chegar uma grande empreendedora aqui no Sítio Gangorra, minha amiga Marilá, que vende bolos, ela produz bolos toda semana, ela produz bolos toda semana lá no Sítio Gangorra, e acho que é na quinta, sexta-feira, que ela aumenta a produção de quinta para sexta, para no sábado vender na feira livre de Pau dos Ferros, tem uma gente que tem, Marilá que está tentando se reinventar um pouquinho para tentar adriplar, eu imagino, não sei, não fui ainda por essa situação, mas eu imagino que o curso da feira se não acabou, mas está muito menor, comparado a antes do município de Pau dos Ferros para vender os produtos dela do Pau dos Ferros. Muito bom. A gente está para ouvir também e também passar algumas dicas para você aproveitar a apresentação que o Votor foi dar dicas muito importantes para você. Mais o que, Votor? Mais o que você acha que seria interessante? Muito bom. No final, eu quero até deixar meus contatos, quem quiser fazer contato, quem quiser tirar dúvidas depois, porque esse momento é curto, a gente não passa tudo, às vezes até o próprio tempo não deixa a gente passar tudo. A gente espera que seja rápido essa pandemia aí, a gente espera que termine o quanto antes, mas aí uma dica, pode ser que demore, uma dica importante para você empreendedor é você tentar reduzir custos do seu negócio. Foi até passado na live de ontem com os bancos, e uma live também na segunda-feira. Tente reduzir custos do seu negócio, custos que sejam possíveis reduzir, para que não perca qualidade. Pode, de repente, pode ser que passe três meses desse coronavírus e aí você tentar reduzir o máximo possível de custos com relação a isso. Faça parceria com algumas empresas, é outra dica importante, faça parceria, até para dividir frete, fazer combo, até empresas que não sejam do seu ramo, mas que você possa fazer um combo de alguma venda, de alguma coisa, agregando aí esses dois produtos diferentes, e isso vai trazer, o cliente vai ver com outros olhos. isso que o Routor fala é muito importante, de alguns cursos do SEBRAE, inclusive, sou participante do Empretec, que é um curso bastante interessante, um área do empreendedorismo, para empreendedores que querem realmente potencializar ou se conhecer melhor enquanto profissionais e enquanto empreendedores, a gente fala muito sobre a questão do, acho que é isso, o gasto oculto, o curso oculto, que às vezes o empreendedor está em alguma determinada situação, sem contabilizar aquilo no valor do produto. Quando chega no final do mês, ele está pagando para trabalhar e eu não entendo o porquê. E a gente está vendo algumas situações que o cliente, a empresa, desculpa, a empresa querendo o fim da força vender realmente essa ideia, é querer vender, é querer sobreviver, ela acaba não cobrando o freio, o delivery, ela acaba não colocando o custo das ligações telefônicas, da internet que ela teve que colocar no negócio dela para poder ter acesso ou falar com eles pelo azar, por exemplo. Então tudo isso tem que ser contabilizado para no final das contas fechar a conta certinho, né, Rodolfo? Para depois não ter prejuízo de trabalhar em vão, não nadar, nadar e morrer na praia. Isso mesmo, tem que fechar a conta certinha, analisar direitinho, né, com relação a isso. Procure escutar também, Marcos, para os negócios, procure escutar os seus colaboradores, seus funcionários, os clientes mais próximos, né, eles têm muitas dicas bacanas para vocês, procurem escutar eles nesse momento, né, com relação a bancos, tem alguns bancos de fomento que podem dar crédito subsidiado, né, aqui no estado tem o Banca GN, que aí as empresas podem ter acesso entrando em contato com o Banca GN para ter o crédito subsidiado, né, é um momento de quanto mais apoio, melhor, né, então os bancos é primordial esse apoio. E você sempre vê aquela questão da projeção, né, saber se realmente você está precisando desse valor, você pode improvisar, você só abre o que a gente viu enterrado aqui, que é o personal Diogo Américo, né, ele está comentando aqui que o pai dele é empresário, no ramo de restaurante, e a atitude de redução de custos, tanto com a parte dos funcionários, como também com o investimento de mercadorias, teve que ser ressalvada, teve que ser reavaliada, né, que o movimento agora pede realmente para poupar, então se você poupar um pouco, sem necessariamente endividando, criando uma linha de crédito, um empréstimo, talvez seja a melhor alternativa para você ver se realmente precisa dar esse passo ou não, alternativa é importante, mas saber se é possível ou não, se é necessário, né, isso é importante ressaltar. Isso mesmo, isso mesmo, é importante ter essa redução de folha, saiu uma medida provisória, 927 o número dela, que essa medida provisória permite antecipar férias, permite algumas ações, algumas formas de estar fazendo com que passe melhor esse momento, e aí é importante analisar esse momento agora, né, quem puder antecipar férias, quem puder ter até redução de trabalho, enfim, é um, é, vê as alternativas que tem para o seu negócio, vê as alternativas que vai melhorar, que vai continuar funcionando para que você consiga manter o seu negócio aberto, e é o que o Sebrae deseja, né, que todos mantenham o seu negócio aberto, que todos saiam desse momento até mais fortes do que iniciou, né. Verdade, inclusive uma das preocupações que é natural renovável, é a questão dos colaboradores, né, porque a partir do momento que o rendimento da empresa é tomado também assim, algumas empresas não vão ter coisas funcionárias, né, então tem-se muito aquele dilema, tentar o fim da força, na outra possibilidade realmente fazer a demissão, ou diminuir, ou enfim, tirar algum, algum valor investido mensalmente desse profissional, porque realmente ele tem uma família também para cuidar, é todo um problema em cadeia sobre a nossa comunidade, né, então acho que essa questão da demissão seria, assim, alguma das últimas possibilidades, até por uma questão de saber que logo, logo isso vai passar, né, e a gente realmente procurar outras alternativas até fazer com que as coisas andem no trilho, né, ou então talvez uma dica bacana seria a gente reaproveitar esses colaboradores para que eles assumam novas funções, né, ficar no delivery, ficar no WhatsApp, eu acho que tem coisas que dá para se fazer, aqui na nossa agência, por exemplo, na minha empresa, sou empreendedor também, nós temos três colaboradores, dos três, dois já eram home office, então agora só a terceira está home office, e assim, está dando certo, está dando para a gente fazer o trabalho direitinho, claro que reduzir um pouco, isso é óbvio, mas a gente está conseguindo manter, então acho que cada um tentando dentro da sua realidade, fazer o seu, acho que as coisas tentam que ganhar para daqui a pouco tudo voltar ao normal. É isso mesmo, esse trabalho, essa forma de trabalho home office, nós colaboradores estamos todos nessa nova forma de trabalho, nos dá outra perspectiva, a gente até, produz até mais, eu estou percebendo isso, a gente trabalha mais, produz mais, e é bem interessante, hoje tem muita forma de vender online, de vender por aplicativos, pelo Instagram, o Instagram ajuda muito, tem ajudado muito, o WhatsApp, e são medidas que todos podem estar tomando para contribuir, para ajudar. Eu tenho visto aí alguns participantes conhecidos, é muito legal esse momento da gente estar conversando aqui, Diogo, personal, eu até pratico com ele lá em Pau dos Ferros, com a pessoa e o Salles, com a pessoa gente boa. Isso mesmo. E é isso, procurem conhecimento, conhecimento abre portas, o conhecimento, você toma a decisão mais certa possível, eu participei até de um evento, Vinícius, Marco Vinícius, de um rapaz do banco que até informou o seguinte, a frase dele eu achei muito interessante, ele disse que quem não tem conhecimento faz dívidas, e quem tem conhecimento faz dinheiro, realmente, quem tem conhecimento toma as melhores decisões para o negócio, para quem tem um negócio, quanto mais informações tiver, melhor, para você se basear, para você ter como tomar as decisões. Esse momento agora é um momento de você se estruturar para o seu negócio ter presença digital, estar nas mídias, para você ter conhecimento dos seus clientes, é importantíssimo você ter conhecimento dos clientes, mas esse momento também você pode estar já passando algumas dicas, você pode estar fazendo a fidelização, o cartão fidelidade, utilizar de alguma forma, para que o cliente que comprar determinados produtos, ou a quantidade de produtos, você vai conceder um gratuito ou um desconto maior. o importante é você não ficar parado, ter atitude para que você consiga se colocar no mercado, você consiga vender de alguma forma, eu vi até um exemplo, Marcos, de um empreendedor de um shopping natal, que ele vende chocolate, e ele viu esse momento difícil agora do coronavírus, coronavírus, ele já de imediato já soltou nas mídias sociais, colocando toda a mercadoria dele com 50% de desconto, e foi uma atitude difícil, porque dar 50% de desconto em toda a mercadoria é uma atitude difícil para o empreendedor, e ele pode, e aí ele conseguiu ter o capital de giro dele necessário, e pelo menos eu percebi que ele vendeu bem rapidinho os produtos. Temos aqui já algumas perguntas, Rodolfo. Sim. Estava até respondendo aqui para Igor, nosso amigo Igor acabou de perguntar, mas já que você terminou o seu raciocínio, eu vou perguntar a questão dele. Ele perguntou assim, Vinícius, qual o conselho que ele nos dá para quem é autônomo? A gente falou um pouquinho aqui sobre marcas. Eu tenho uma empresa, meu negócio, físico, virtual, para quem é autônomo, para quem vende avon, quem vende boticário, pessoas que realmente estão ali no dia a dia com aquele fluxo e não tem uma empresa em si. Sim. Você que é autônomo, que tem seus produtos ali que você vende, a gente já passou algumas dicas aqui interessantes. O autônomo, o custo dele está atrelado à venda do produto, a venda do serviço. Isso aí, você vai ter que procurar reduzir esse custo seu. Se você... Ah, eu faço visita aos meus clientes, eu só vou no meu carro, mas será que não pode fazer uma viagem compartilhada? Tem várias formas hoje de você reduzir custo, de repente até uma motocicleta, enfim. alguma forma de você reduzir custo. Outra forma é ampliar o seu leque de serviço ou de produto, né? Você está em cima disso aí, pensando de alguma forma de você estar vendendo mais, de estar chamando mais atenção do cliente. E algumas ações como essa fazem toda a diferença. Entre em contato com o cliente, procure saber o que o seu cliente quer nesse momento, né? Se você quer que ele... Que você vai até ele, né? Se você quer mandar de alguma forma sua mercadoria ou mudar de repente a sua prestação de serviço. Procure entender o seu cliente. Essa é a dica principal, né? Verdade, com certeza. Igor, qualquer dúvida mais, pode perguntar aqui. Você falando agora, Rodolfo, sobre essa questão de ampliar o leque de produtos ou serviços na empresa para tentar ampliar e aumentar a renda, né? A gente escuta muito gente que é empreendedor e que lê muito, que passa partindo dos cursos. Claro que não é uma regra, mas é uma recomendação normalmente que é dada é que você, quando tem o seu negócio, foque naquele produto e seja bom na venda daquele produto. Eu lembro até um case que eu conheci do Empretec no Sebrae. Se eu não me engano, é o Seu Nivaldo Pipoqueiro. Não sei se você lembra do caso. Valdir, eu acho que é Valdir Pipoqueiro. Exatamente. Seu Valdir, quem quiser, procura no YouTube. Seu Valdir Pipoqueiro é um case excelente em empreendedorismo que sempre fala. Os meus vizinhos aqui que vendem pipoca também, alguns vendem também colé, vendem outros produtos agregados. Eu não. Só vendo pipoca, eu quero que as pessoas me reconheçam como o pipoqueiro, né? Então, nesse caso, eu recomendaria a gente desconstruir um pouquinho, nem que seja temporariamente, para a gente ampliar o leque, tentar se segurar na base, na venda dos produtos, do serviço, do negócio. É, se segurar um pouco. Esse momento é o momento de compartilhar com o cliente. Então, se você puder, diminui um pouco o valor, porque todo mundo está difícil para todo mundo, né? Está realmente as vendas, não só difícil para quem vende alguma coisa, mas para o pessoal que trabalha em todos os setores, está difícil. Procure compartilhar com o cliente o máximo possível para que sua empresa seja fortalecida nesse momento. O caso de Valdir, é um caso, é um exemplo que possível de ser aplicado a qualquer negócio. Ele coloca várias atitudes empreendedoras em prática, né? Ele coloca a questão da higiene, a questão do fardamento que ele utiliza, o cartão fidelidade que ele coloca em prática, a inovação, esse momento agora requer muita inovação no que você vai estar oferecendo ao cliente. Esses exemplos dessas atitudes é muito trabalhado no seminário em pré-tech. A gente sempre divulga, sempre está incentivando as pessoas a participar desse seminário, que é nesses momentos agora, principalmente, que você se sobressai quando você coloca em prática essas atitudes empreendedoras, que a gente chama de comportamento empreendedor, as características de comportamento empreendedor, a CCF. Por isso que é importante que se capacitar, né, Marcos, para você, aquela questão, quanto mais conhecimento, melhor, para tomar as melhores decisões. Tem mais perguntas aí? O risco calculado, né? A gente corre o risco calculado. O risco calculado, saber até onde a gente vai, até onde a gente pode não dar certo, até onde pode dar certo. É pensar fora da... Isso, e... O próprio, o que você está falando aqui, é Jane, Jane Félix, eu acho, ela comentando, esse é o momento para os empreendedores pensarem fora da caixinha com o intuito de agir no mercado, né? Isso mesmo. E Marinho também, que é proprietário de um açaí, que abriu recentemente em nossa cidade, acabou de colocar excelentes informações, parabéns Vinícius e Rodolfo. Nós que somos empreendedores, acabamos sendo surpreendidos por essa crise, e quanto mais conhecimentos, melhor para nos ajudar a vencer nesse período. Olha aí. Isso mesmo. Vinícius, Jane é até nossa colaboradora também, né? Do Sebrae, está conosco. Eu estou vendo uma pergunta aí, falando sobre a empresa MEI que é beneficiada com auxílio de... Você tem duas perguntas de Regna. Uma que ela perguntou é sobre cursos na área de gastronomia, se existe no Sebrae, e a segunda é as empresas do MEI. Elas são beneficiadas com esse auxílio dos 600, durante os três meses aprovado pelo governo, é a medida que saiu agora do governo federal. Isso, é assim. Com relação a cursos na área de gastronomia, a gente não tem cursos técnicos, né, que trabalhem cursos profissionalizantes, né, e essa parte de gastronomia, quem é forte nisso é o Senac. O Senac realiza realmente muitas... ensina muitas técnicas, é muito legal. O Sebrae se trabalha especificamente com a gestão do negócio. Com relação a esse... a aprovação, né, dessa lei do governo federal, com relação ao auxílio de 600 reais, o MEI vai ter sim esse auxílio de 600 reais. Isso vai ser divulgado, acredito que a partir de semana que vem. Tem duas questões do auxílio aí. Tem esse de 600 reais para quem é formal e tem o valor de 200 reais para quem é informal. Para quem é informal tem esse benefício. Ainda vai ser divulgado como vai ser isso, como vai ser a operacionalização dessa entrega desse recurso, desse valor. Mas vai ter sim. Para quem é formal vai ter esse valor de 600 reais, limitando a 1.200 por família. Se tiver uma família que tem 2 CNPJ, 2 ou mais, vai se limitar no máximo 2 CNPJ por família. O valor total de 1.200. Mais alguém com alguma pergunta? Enquanto não aparece, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre a questão do produto. Aí entra até um pouquinho na minha área que é a área de comunicação. a gente está falando muito sobre a comunicação se não for praticar micro-tudo. A importância da comunicação para você chegar até o público. Qual a melhor forma da gente se comunicar nesse período? Porque a gente às vezes aumenta aquela pegada na propaganda do batom. Que você chegava à TV e a propaganda do batom era compre batom, compre batom, compre batom. E na verdade você não precisa somente dizer que eu tenho um produto tal, preço tal. eu posso, eu acho que eu posso, eu devo, enquanto empreendedor, falar acima de tudo do valor que aquele produto ou que aquele serviço tem, vai ajudar na minha vida enquanto cliente. Não é simplesmente vender para eu ter a garantia do meu negócio para o cliente, é eu vender para que o cliente consiga ser saciado com aquela necessidade daquele momento. É, isso mesmo. Com que a sua empresa esteja na mente do cliente nesse momento para que você consiga chamar a atenção e o interesse dele para a compra. Uma questão importante, Vinícius, é que as empresas procurem trabalhar com a qualidade, focar na qualidade, tanto dos produtos como dos serviços, trabalhar com qualidade. Isso, o cliente, ele vai lembrar daquelas empresas, quando ele precisa de algum produto ou serviço, ele lembra primeiro de quem trabalha com qualidade. Isso é fato, isso aí sempre acontece. Um lanche, por exemplo, se o cliente pensar eu quero lanchar, ele vai lembrar do seu produto, se tiver qualidade, se for bom. E aí, quem trabalha, quem procura trabalhar com preço, não ligando para a qualidade, isso aí é muito delicado. Tem que saber fazer bem direitinho para poder conseguir ter sempre essa lembrança do cliente. É uma coisa que é bastante interessante, eu acho que os empreendedores acabam ficando nessa sinuca de bico. Qualidade versus preços, versus preços. Estou prestando entender que o público, talvez, nesse momento, não esteja com um poder aquisitivo tão bom para poder comprar, porque o emprego está caindo, tem várias situações que estão dificultando a entrada na casa das pessoas. Então, até que ponto eu baixo o valor do meu produto e até que ponto eu mantenho a qualidade? Como é que você recomendaria, Rodolfo? É melhor, por exemplo, eu manter o meu produto com preço um pouco mais elevado comparado no concorrente e ter um produto de qualidade ou baixar para me adequar a realidade do mercado? O que você recomendaria? Não, eu acredito muito que, como cada um conhece do seu negócio, dos seus custos, do seu produto, procurem analisar o que vocês podem baixar. Baixando o custo, você pode, de repente, diminuir um pouco o valor do produto para passar para o cliente, não perder a qualidade e passar para o cliente esse benefício. Procurem analisar isso. Nesse momento, agora, essa dificuldade, essa crise devido a esse vírus, procurem ajudar também o cliente. Essa questão é importante. Se você conseguir baixar um pouco sem perder a qualidade, é interessante. Eu acho interessante porque o cliente vai ver que você está também colocando para preocupado, está colocando também sua mão no fogo ali junto com o cliente. Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma margem de 20% de lucro em cima do produto X, melhor tirar 10% para me adequar à realidade do que eu segurar e também não vender e ficar com o produto parado. Também tem muito essa questão. Isso mesmo. Essa atitude que eu até comentei do proprietário de um doce que vende doce num shopping natal. Ele ficou muito bem conceituado, pelo menos pelo que eu percebo, essa atitude dele, todos os clientes dele, quando passar esse momento, vai até dar mais valor à empresa dele. Porque o cara entrou no jogo junto com o cliente, né? Ele viu a dificuldade que estava passando, que aí é fato, e entrou nessa dança junto com o cliente. Isso é muito importante nesse momento. É muito delicado, né? O momento, muito complicado. Você tem que pensar o que você deve fazer que vai ser bom para o seu negócio. A gente, surpreendentemente, já está completando uma hora de live e o Instagram só permite uma hora, então vai se encerrar em 15 segundos a nossa live. Tem uma pergunta de Chile que a gente vai responder já na próxima live. Pessoal, quem está online aqui? Opa! Estamos aqui mais uma vez. Completamos uma hora de live, agora estamos retornando aqui nessa segunda parte. Vamos aguardar que todo mundo retorne aqui. Enquanto isso, eu vou adicionando o Rodolfo. Marilac retornou a nossa live já. Seja bem-vinda novamente, Marilac. Vamos só reorganizar todo mundo aqui novamente para iniciarmos. Ele já completou uma hora de live na primeira versão. Passou muito rápido. A gente ainda tem muita dúvida, muito comentário para se fazer. muita gente entrando, empreendedores da nossa comunidade, empreendedores da região entrando também. Rodolfo acabou de entrar. Eu vou adicionar o Rodolfo mais uma vez aqui para continuarmos aqui o nosso bate-papo. O Cicleta acabou de retornar também. Berguinho, seja bem-vindo. Amanda, a galera toda retornando aqui novamente. Só esperar um pouquinho, pessoal, retornar aqui um minutinho para a gente que bate a sua resposta, certo? Ok, meu amigo. Deixa eu ver se eu estou ouvindo bem você falando agora. Você está ouvindo bem? Está dando certo aí? Agora, o segredo era o fone de ouvido. É, rapaz, eu acho que ficou aqui, eu coloquei no suporte aqui, ficou trazendo o áudio de novo, aí ficou falhando, eu acho que foi isso. Pronto, deu certo. O Lívio acabou de entrar, pronto, eu acho que já temos um público aqui mínimo, vamos retornar agora. Inclusive, tem uma pergunta de Chile, mas pode concluir o raciocínio que você está batendo na outra live. Continuar. Sim, com relação a valorização do negócio, o que você puder fazer pelo seu cliente agora, não perca tempo, faça, tenha logo a atitude, coloque algum produto já que você vê que já está há algum tempo no seu negócio, coloque esse produto com um valor diferenciado, dê um desconto maior, faça parcerias, enfim, é um momento, como eu falei, é um momento de mostrar que sua empresa é séria, que você é um empreendedor que pode trazer aí, que vai trazer, que vai trabalhar a valorização do seu negócio e aproveitar esse momento para ter oportunidades. é isso que você falou, o caso da empresa de Natal, no shopping, tem que se reinventar, tem que procurar uma nova metodologia, inclusive, o que acabou de entrar aqui foi o nosso amigo Zittenberg Sena, que ele é do curso Fênix, tem Paulo Ferros, é Rafael Lens, que tem o curso de Paulo Ferros, e nesse período agora que teve que paralisar as aulas, porque a aula significa aglomeração de alguns desses aulas de aula, ele criou lives diárias no Instagram do curso Fênix, então os professores estão dando aula à distância pelo Instagram, né, como a gente está também dando aula, eu acho que é uma forma da gente tentar não ficar apagado, né? Justamente. Pegando o gancho aqui com a pergunta de Shirley, nosso amigo Shirley na última live, não estou com ela aqui porque parou lá, mas ela perguntou exatamente sobre essa questão da mudança de hábito, e a gente acha, principalmente você perguntou, se você acha que com essas mudanças temporárias que estamos vivendo, principalmente em relação a um delivery, é tendência que quando tudo isso acabar, isso volte mais forte no mercado, no delivery, por exemplo, ele até usou um termo que seria a uberização do delivery, porque eu achando o Uber, fazendo uma associação, o que você acha disso tudo em relação à tendência futura? Tem muitas coisas que vão ser tendência, sim, tem muitas coisas que vão continuar após isso tudo passar, mas tem algumas que não, a gente gosta de pesquisar, de ir em uma loja, de ir na outra, a gente gosta do contato ali com as pessoas, mas tem muitos negócios que vão realmente não mudar totalmente, mas vai entrar forte essa questão de entrega realmente, as empresas vão continuar com esse serviço atrelado ao produto. teve até uma feira em Nova Iorque o ano passado, a NRF, a gente fez até algumas apresentações do que foi passado nessa feira, essa feira é a maior feira de varejo, e uma das mensagens que ficou mais forte nessa feira é que o comércio está agregando valor com algum serviço, está sendo feito esse trabalho de agregação de valor, e aí você que tem algum comércio, você que está assistindo, você pode agregar algum serviço a esse seu comércio que vai agregar valor a isso, exemplos, quem vende celular, de repente pode estar fazendo em alguns horários, capacitação para a pessoa utilizar melhor o celular, para utilizar melhor as ferramentas, encontrar algum serviço que agregue valor ao seu negócio, isso é importante. Eu quero até parabenizar Zildenberg, é em Preteco, realmente parabenizar, ele fez em Preteco conosco, essa ação que ele está fazendo, realizando as lives, é muito importante, muito bom, porque ele está mantendo contato com os clientes, com os participantes lá do curso, tem exemplos de profissionais que estão fazendo isso nesse momento, o próprio personal Diogo Américo, que entrou conosco na live, ele também está fazendo esses momentos com os participantes, está passando lives, está passando vídeos de exercícios, está incentivando as pessoas a fazerem em casa, porque até as academias também está, no momento está difícil de funcionar, mas são atitudes, atitudes que valorizam os negócios. Mas alguém tem alguma pergunta? Acabou de entrar aqui, o amigo Arielton, Arielton vende peixe, vende peixe, estava começando o primeiro dia desse, ele comentando que todos os dias, ele faz a compra do produto do peixe, sai na região fazendo a venda, só Porto Alegre, para as estudantes, aqui na retondeza, imagina que o negócio dele também acabou tendo um pouquinho de instabilidade, ele é um profissional autônomo, como a gente conversou agora há pouco, falando, dando uma dica para a Ico, como ele tem que se importar, aí, então qualquer coisa você pode fazer qualquer pergunta, e a Amanda Sonale, a Amanda Sonale que é rafaelense, natural do Ciclo de Angorras, o namorado de Rafa Fernandes, atualmente mora em Pombal, na Paraíba, ela perguntou, para a galera de produção de alimentos, que é o curso que ela faz lá, na UFCG, vale capacitação de funcionários também, a Amanda, você é presidente de uma empresa júnior, não é isso Amanda? Um Soares, se eu não me engano, lá na UFCG, tem uma galera da Paraíba de Pombal que é assistindo, para pegar essas dicas, aplicarem lá e também levarem também os clientes deles lá na empresa júnior, bacana. Muito bom, importante, né? Amanda, aproveite esse momento para lançar oportunidades aí de capacitação para as pessoas, de estar treinando as pessoas na sua área, na área de alimentos. A gente tem uma proximidade com a Paraíba, realmente deve ter muitas pessoas participando, que eu acredito, do Ceará também, enfim, a gente tem esse lado aí, da região. E aí, são profissionais, alimentos, produtos que têm saída no dia a dia e podem estar se reinventando para colocar produtos novos nesse momento agora, né? Colocar produtos para os clientes, produtos com a higiene boa, né? Passando a confiança total para todos. Mas, eu estou pegando um gancho aqui, a gente sabe que nossas cidades pequenas aqui no interior, boa parte delas, se não todas, sobrevivem muito, apesar da seca, que a gente vivencia é da agricultura, né? Agricultura familiar. Qual a dica que você daria com esse homem do campo, né? Que depende da agricultura da sua existência, realmente, que pensa nessa cidade, como é que ele se vê nessa situação e o que você indicaria em relação a esse momento que ele está sendo inventado? Eu sugiro eles estarem fazendo parcerias com os outros agricultores, né? No sentido de quê? De eles se unirem, colocar produtos ali em um determinado canal de venda, né? E fazer, não está podendo ir até o cliente, não está podendo se aglomerar nas ruas, então faça uma divulgação com entrega dos seus produtos, né? Faça contato com os clientes oferecendo os produtos. Eles se unindo, ele vai ter com os outros produtores, ele vai ter uma variedade maior de produtos, né? Porque a gente sabe que os produtores não plantam uma variedade grande, né? Nem todos têm uma variedade grande de produtos e o cliente quer variedade, né? Então, se una, faça reuniões, faça contatos com outros produtores para oferecer os produtos aos clientes com entregas, né? Com fazer cestas já prontas para entregar dos produtos orgânicos, né? Dos produtos que alimentam a todos, né? Que isso é muito bom. Verdade. Rodolfo, a gente já falou muito sobre tentar se reinventar, mas tem uma coisa que sempre existe dependendo do cenário, a concorrência, né? Eu estou no mesmo nível aí, pegando as suas dicas e colocando em prato o meu negócio. Você tem o meu colégio que também está fazendo a mesma coisa e está correndo no filme. O que eu tenho que fazer a mais? Ou a gente pode falar aí do arroz com feijão, quanto mesmo que acontece a pandemia de forma geral sobre o empreendedorismo. O que eu devo fazer para chamar a atenção, para realmente ser um diferencial no mercado? Depende da questão do cenário que a gente tem. Eu sou empreendedor e isso é uma dica que a gente vai levar para todo o centro. até quando isso passava. O que você recomendaria para esses profissionais para se mostrarem à frente da concorrência e realmente no espaço? É criar oportunidades, né? Eu recomendo você que é empreendedor, que tem negócio, crie oportunidades. Crie, escute nesse momento o pessoal que está mais próximo de você, né? Os seus colaboradores ou os clientes em potencial, os seus clientes que estão mais próximos. Procure ouvir eles e ver como eles estão necessitando nesse momento de seus produtos, né? Faça contato direto com os clientes, né? Divulgue nas mídias digitais, divulgue seus produtos, divulgue seus serviços, né? Crie até combos mesmo de alternativas, né? mesclando produtos, de repente fazer parceria com outros de outra área, outros empreendedores de outra área, colocando esses combos para incentivar, né? Sensibilizar o cliente a comprar o seu produto. Como eu falei, procure valorizar o seu negócio, né? Criar valor ao seu negócio nesse momento. E aquelas dicas que eu já passei aqui, que eu posso reforçar, que é a questão de se manter, manter a empresa aberta, reduzindo custos que não venham a diminuir a qualidade do negócio, né? Isso é de suma importância. Reveja todo o seu controle financeiro, faça cálculos, né? Reveja. Se precisar do Sebrae, a gente está à total disposição, né? Entre no portal do Sebrae, faça, navegue lá, pegue todas as dicas, o Sebrae está colocando à disposição todo o seu quadro de analista, de especialistas, né? O Fale com o Especialista, você tem contato diário. A consultoria online, inclusive, é gratuito, totalmente gratuito, e está rodando essas consultorias online, Marcos, para que as pessoas possam ter orientações, ter esse acesso a informações para colocar em prática. O mais importante é colocar em prática não ficar parado, né? Ir até o cliente e colocar em prática ter atitude. Com certeza. O Google acabou de entrar aqui, até a gente acabou de fazer um comentário dizendo exatamente isso. Verdade, o cliente não vai onde não se sabe, né? Por isso é importante ter a comunicação, ter a divulgação, que ela é essencial. gente, então acho que é isso. Eu estou vendo alguma coisa a acrescentar, já falou muito sobre vários assuntos, inclusive, alguns deles acabam entrando na mesma ideia, na mesma lógica, que é de inovar, que é de realmente fazer algo novo, que é surpreender o cliente, que é mostrar que você está preocupado com o cliente, né? A gente já viu aqui alguns dicas muito interessantes como o cartão fidelidade, ter a presença digital, estar presente nas mídias sociais e comunicar com esse público, fazer o banco de dados, pegar os contatos para a gente até a gente para também até o cliente, adquirir conhecimento, a questão de você estar sempre em atualização constante. Então, são algumas dicas que o Rodolfo já passou, que a gente já conversou aqui, levou para muitos de vocês e foram repassadas aqui durante toda essa live. Mais alguma coisa, Rodolfo, que eu possa repassar aqui, alguma dica, alguma mensagem final aqui, antes de a gente finalizar essa live. E a conversa continua depois no meu Instagram, no seu, no vasinho da gente, a gente está aqui à disposição de todo mundo. Esse já é o segundo momento de live, teve alguns contratempos com relação à internet, mas agora vamos passar para a mensagem final. Então, já dei, já passei algumas dicas aí para todos, acredito que vocês devem estar atentos nesse momento, mais do que nunca, nesse momento de informações para vocês que é importante. O portal do Sebrae está à disposição para que vocês possam ter acesso às informações, tem lançamentos diários de mensagens para enfrentamento dessa crise, que está se alastrando aí, que todos estão passando. E essas dicas de negócios que vocês podem estar colocando em prática, de reduzir custos, de estar conversando com o cliente, com os fornecedores, tentando renegociar inclusive algumas dívidas. Faça contato com o seu banco para ver o que é que o banco pode lhe ajudar nesse momento. As instituições bancárias estão aí também fazendo algumas ações para ajudar o empreendedor. Procure essas informações e mais do que nunca esteja com a cabeça no lugar, né? Procure ter, essa é uma informação importante, é uma mensagem importante para que você possa ter sua saúde mental mesmo, né? Porque é realmente mental, totalmente, porque esse momento, muita informação, muita dificuldade, às vezes até para assim num certo tempo, num certo momento do dia, a gente para e, eita, o que é que está acontecendo? Precisa ter alguns momentos de relaxamento, de botar a cabeça no lugar, isso também é muito importante, né? Estar com a família. No gancho, nossa próxima live é com uma psicóloga, confirmei com ela hoje, vai ser no domingo a partir das 13 horas e o foco é exatamente esse, saúde mental nesse período de pandemia. Então, só um gancho para aqui a pouco, daqui a um e meio, mais ou menos, a gente vai estar falando sobre isso aqui também no vasinho da gente. Muito bem, Vinícius, parabéns aí pela ação, esse belo projeto que você tem vazio da gente, parabéns mesmo. Então, o Sebrae está à disposição, entre em contato conosco, quem quiser anotar meu contato, Marcos, pode colocar aí também, é o meu celular direto, é o 9, 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 9, 9, 9, 25, 30, 33, 30, 33, podem, pronto, pode deixar nos comentários, pode entrar em contato, estamos, o Sebrae quer, nesse momento, lhe ajudar, quer passar para você, as informações necessárias e importantes, para que você possa colocar em prática, temos várias formas de você entrar em contato, então faça todo esse fato, e a gente está aqui para te ajudar, no mais é agradecer, parabenizar, e abraço. Está ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Se o senhor ficou mudo, não tem problema, você já finalizou, vou só fazer o agradecimento final aqui, Rodolfo, o importante é você me ouvir agora, tenho muito a agradecer, em nome do Vazinho da gente, não somente eu, mas todos os rafaelenses, e empreendedores, e curiosos aqui da região, que estão aqui, nessa live hoje, que estão querendo buscar mais informação, nesse momento tão difícil, que a gente está vivenciando, eu acho que se teve um aprendizado principal, que a gente teve aqui hoje, foi exatamente a importância da gente, não se abater, mediante as dificuldades, sempre está buscando inovação, sempre está buscando alguma saída, sempre tem uma alternativa, e quando a gente se mexe, seja para que lado for, a gente está conseguindo ver, o problema de um ângulo diferente, e esse problema ele vai passar, a gente vai ter algumas situações, que vão ser usadas somente nesse momento agora, de pandemia, outras vão continuar, como o próprio Rodolfo já disse, a tendência do delivery, ficar ainda mais forte, depois de tudo isso, que a gente está vivenciando, então eu só tenho a agradecer a todos vocês, aí eu te dei um recado bem interessante aqui, Rodolfo, que eu ia perguntar a você, vai ajudar a tempo, mas fica com um aviso, que é o cuidado que os... que ainda não fizeram a declaração anual, então tenha cuidado, o Rodolfo acabou de cair aqui, a conexão dele, mas já ficou tudo ok, em relação ao recado dele, só tenho a agradecer a Rodolfo, e a todos vocês, que nos acompanharam aqui, durante todo esse momento, durante toda essa live, foi muito gratificante, o nosso projeto ele continua, a gente ainda vai fazer, algumas lives ainda, nessa mesma pegada de orientação, frente ao cenário que estamos vivenciando, como eu já acabei de dizer aqui, em primeira mão, junto com o Rodolfo, a nossa próxima live vai acontecer, domingo agora, depois de amanhã, uma hora da tarde, com a psicóloga, e amanhã a gente vai revelar, quem será essa psicóloga, com essa grande profissional também, falando sobre saúde mental, então a gente vai estar falando também, sobre isso, é um assunto que é tão importante, na nossa atualidade, independente de questão de pandemia, a gente vive, uma sociedade ansiosa, a gente vive uma sociedade, que exige muito da gente, e a gente precisa ter, uma saúde mental, boa, para tentar ultrapassar, as adversidades, e fazer com que a gente, consiga estar produzindo, não somente na vida profissional, mas também na nossa vida pessoal, então, a gente já tem uma nova live, marcada, que a gente vai anunciar amanhã, em primeira mão, com a psicóloga, Gilva, Gilviane, Gli, 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 aprendi seu nome, Gli, agora, não esqueço mais, eu só tenho a agradecer a você, a todos os demais, que interagiram com a gente aqui, que participaram, muito bom, muito obrigado, a gente vai se conectando, a gente vai vendo mais novidades aqui, no Varzinha da Gente, valeu Rodolfo, já mandou aqui uma mensagem aqui, e a gente vai, tentar fazer o download dessa live aqui, para publicar no YouTube do Varzinha da Gente, se não ela inteira, pelo menos um bom trecho dela, para que outras pessoas possam, estar conferindo essas dicas, que foram repassadas, está certo? Então, valeu galera, obrigado por tudo, e até a próxima, se Deus quiser.